Música O conceito do Planeta HH veio de uma brincadeira de alguns anos atrás, realidade paralela, já meses antes de entrarem, por isso que a gente fez a brincadeira da fechadura, do passaporte, da alfândega. Cada continente do Planeta Secreto foi uma festa proprietária da HH. A gente chamou de line-up sonoro toda essa parte dos eventos e os shows, enfim, tudo o que aconteceu dentro do festival, com os DJs nacionais, internacionais e tudo mais, vivem durante aqueles dias dentro de um planeta como se fosse uma bolha. Música